Ó, pensar no futuro, um exercício de reflexão que pode resultar em uma vida adulta saudável, uma velhice mais tranquila, mais serena. Mas você sabia que só um em cada quatro jovens brasileiros poupa, pensando na aposentadoria, poupa a grana mesmo? Hoje, em mais uma reportagem da série OAB Prev, sobre Previdência Complementar, você vai saber a importância de começar a investir na Previdência Privada o quanto antes, com foco lá na frente, na aposentadoria. João Vitor, desde muito cedo, aprendeu a importância de ter uma reserva financeira. Meus pais sempre me falaram da importância de ter uma reserva financeira, de se prevenir de fato mesmo, e para não passar o aperto que a gente fala. Então, sempre ter uma reserva, sempre pensar no futuro, sempre se resguardar financeiramente. Mas nem todo jovem tem essa preocupação, principalmente aqueles nascidos depois dos anos de 1995, que fazem parte da geração Z. O mais recente levantamento, feito sobre aposentadoria, mostrou que 75% dos jovens não se preocupam com o momento de se aposentar e que apenas um em cada quatro reserva ou investe dinheiro pensando em ter recurso ao parar de trabalhar. A pesquisa buscou ainda tentar entender por que os jovens não se preocupam com a Previdência. Ao todo, 78% informaram que têm algum tipo de renda, mas 27% relataram que não sobra dinheiro para investir na aposentadoria. Outros 27% disseram que são jovens para pensar no assunto. 24% informaram que não sobra recurso ao longo do mês. E 21% afirmaram que não sabem como fazer investimentos na Previdência. Estes motivos também levam os jovens da advocacia a não investir na Previdência. Recém-formados, muitos não pensam lá no futuro. E é essa consciência que vem se tentando mudar ao longo dos anos. No começo da carreira, nós não precisamos começar com muita possibilidade financeira. A gente pode começar com pouco, ir incorporando cada dia a mais, cada ano a mais da sua carreira, que for dando mais resultados financeiros, ir incrementando a sua poupança e, claro, fazer aportes conforme vai ganhando os honorários, vão aumentando as questões. A gente faz aportes maiores para que a gente possa garantir um futuro mais de qualidade e possa, então, usufruir da velhice com toda a qualidade que a gente almeja. Inclusive, planos de incentivos para profissionais do direito, recém-formados e registrados, buscam fazer com que estes jovens invistam em planos de Previdência complementar. Nós incentivamos com valores de aportes financeiros que vão aumentando a cada ano. Nos primeiros 36 meses, então, o jovem advogado recebe como incentivo um valor simbólico, mas que, ao longo do tempo, ele rentabilizando, ele vai ser um valor muito considerável no futuro. Essa poupança previdenciária, além de garantir uma aposentadoria com mais tranquilidade, dá suporte aos riscos sociais básicos de sobrevivência, invalidez e morte. É aquele investimento a longo prazo que fará toda a diferença, lá no fim da fase laborativa. A maioria das aposentadorias da advocacia beiram um a dois salários mínimos. Imagina isso, não é isso que a gente deseja no nosso futuro. Então, a OBPREV vem, recentemente, para complementar essa renda futura da advocacia, para que possa, então, realizar a velhice e da maneira como nós pensamos e tanto sonhamos. E é por tudo isso que João Vitor investe num plano de Previdência desde que se formou e pegou a carteira da OB, pensando que esse recurso, que está depositando mensalmente, está sendo guardado com segurança, rentabilidade e garantia para aproveitar a aposentadoria. A velhice vai acontecer, é um fato. Então, acho que prevenir acontecimentos para essa época é sempre importante.